Daniel Paulista, Anselmo Ramon, Jorginho Hereda, o que esse CRB pode aprontar nessa edição da Copa do Nordeste? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Guia da Copa do Nordeste de 2024, dessa vez para falar do CRB, para trazer um pouco do elenco montado do CRB e qual deve o seu time titular, as peças principais da equipe regatiana para o regional e o que dentro da minha expectativa, até onde na verdade o CRB, o que eu acredito que o CRB pode fazer nessa edição do regional. Eu quero que você já deixe aqui embaixo nos comentários o que você aguarda para a equipe regatiana, para a equipe alagoana, o único representante, aliás, de Alagoas nesse regional. Outras duas equipes estiveram na fase preliminar, ASA e CSA, e terminaram ficando na pré-copa do Nordeste. O CRB é o único representante na fase de grupos. Uma equipe que vem tendo um certo planejamento interessante, tendo a manutenção do Daniel Paulista de uma temporada para outra. Uma equipe que manteve uma certa espinha dorsal para essa temporada, apesar de algumas renovações em alguns setores. Inclusive nesse vídeo eu vou trazer justamente o elenco, uma análise setor a setor, e quem saiu, quem chegou ao CRB, já que é um vídeo início de temporada, início de 2024. Para quem não pegou tanto assim o CRB, para quem não observou tanto assim o CRB, esse vídeo vai ser interessante para isso. Não é um vídeo apenas para a torcida do CRB, os adversários do CRB, a torcida dos adversários do CRB nessa primeira fase, possivelmente na fase do mata-mata também, podem observar para conhecer um pouquinho a equipe alagoana. Antes de trazer essas informações, além do seu comentário aqui abaixo, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo para dar relevância ao vídeo e que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho também. Compartilhe esse link em grupos de torcedores, isso ajuda demais aqui no meu crescimento. No canal está rolando o Guia da Copa do Nordeste, já falei sobre o Ceará, já falei sobre o esporte, e nesse vídeo eu vou tentar trazer também da mesma maneira como vem o CRB para essa competição. O CRB está presente no Grupo A e enfrenta as equipes do Grupo B. Tem o Fortaleza como adversário nessa primeira fase, tem o Bahia, o Náutico, o ABC, Juazeirense, Itabaiana, 13 e Autos. Esses são os oito adversários do CRB na primeira fase. E aí o CRB precisa ter uma das quatro melhores campanhas do Grupo A. A gente já vem acompanhando esse formato da Copa do Nordeste há um certo tempo. Falando de jogadores que, falando já do elenco do CRB, antes de trazer a minha expectativa geral, falando do elenco do CRB, ocorreram algumas movimentações, algumas interessantes, algumas saídas realmente necessárias, outras não me agradaram tanto assim. Mas falando sobre quem saiu, o Diogo Silva passou um bom tempo na meta do CRB, terminou deixando a equipe regatiana. Romão saiu para o Atlético-NN, é uma baixa importante para o CRB. Gunn aposentou, o Lucas Lima também deixou o CRB. Renato, Bruno Silva, Copete, que não rendeu o esperado. Anderson Leite, Auremir, Yuri Longini. Esses são alguns dos jogadores que deixaram o CRB nessa transição de temporada. Alguns deles. Eu estou deixando a lista completa aqui ao lado. Falando de quem chegou à equipe regatiana, não vou falar de todos. A lista completa está aqui do lado. Mas vou dar destaque aqui. Ao Albino, o goleiro que chega para substituir o Diogo Silva. Ex-Botafogo de Ribeirão Preto. William Formiga para a lateral esquerda. Jorginho, tentando cobrir um buraco deixado pelo Romão. Jorginho, foi a grande contratação do CRB para a temporada. Uma das grandes contratações do CRB para a temporada. Tentando preencher aquela vaga de 10. De um 10 de peso que o CRB não encontrava há um certo tempo. Heron, ex-Atletico-NN, um bom nome para a zaga. Gegê, ex-Vitória. Rômulo, ex-Criciúma. Labandeira, que passou pelo futebol pernambucano. Que passou pelo esporte. Vitinho e o Éder. Então, essas foram algumas das movimentações do CRB para essa temporada. Algumas saídas, alguns jogadores que chegaram também. Trazendo, antes de trazer o elenco. Na verdade, eu já vou deixar aqui o setor defensivo. Já para deixar um pouco do que eu vou analisar aqui. Mas, trazendo um pouco da minha expectativa para esse CRB na Copa do Nordeste. É um CRB que vai ter os grandes testes na competição. No regional, no estadual, ele tende a sobrar um pouco. Inclusive, já teve o grande clássico das multidões. O clássico das letrinhas. Onde o CRB passou com muita tranquilidade sobre o CSA. Os verdadeiros testes que o CRB vai ter nesse primeiro trimestre serão na Copa do Nordeste. Os principais desafios. Onde o CRB vai ter o sistema defensivo um pouco mais testado. E aí, realmente, gera uma certa expectativa. Gera uma certa curiosidade nesse ponto. Eu não vejo um CRB ficando na primeira fase. A tendência é de um CRB, como nos últimos anos, sempre avançando. Na temporada passada, o CRB ficou nas quartas de final. Terminou tomando uma goleada para o esporte. Fazendo esse comparativo com o esporte. Já que eu considero como uma equipe que vai jogar a Série B também. Uma equipe que amassou o CRB na Copa do Nordeste do ano passado. Eu vejo que é um CRB que, pelo menos para esse início de ano. Fazendo esse comparativo direto com o esporte. Eu vejo o CRB pelo planejamento. Pela manutenção do técnico. Por um ambiente de trabalho um pouco mais tranquilo. O CRB tendo um degrau um pouco acima. E eu falei sobre o Jorginho como um 10. O CRB há um bom tempo buscava esse 10. E agora tem um 10 de peso. Um 10 que vai ajudar muito na criação. A frente com o Anselmo Ramon. Enfim, eu vejo um CRB minimamente chegando à fase do mata-mata. Chegando às quartas de final. Dependendo desse aproveitamento na primeira fase. Pode pegar adversários um pouco mais complicados. Mas se a gente olha as equipes que o CRB pode pegar nas quartas de final. São equipes que estão no mesmo grupo dele. Então tem o Ceará, tem o Esporte, o Vitória. São essas três equipes que são mais fortes nessa briga. Ainda tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu vejo que é um CRB que pode chegar na semifinal. Eu vejo que pode avançar um pouco mais nessa temporada comparada à temporada passada. Então é um pouco da minha opinião em relação à expectativa de avanço do CRB no regional. Trazendo agora sim o elenco. Trazendo agora sim o campo. O CRB tem o Albino como principal goleiro. E aí não há nenhuma dúvida sobre isso. Ele é o goleiro titular do CRB. E aí a gente parte para a linha defensiva. Tem para a lateral direita Hereda e Matheus Ribeiro. Hereda é um lateral que é um pouco mais equilibrado. Avança quando tem muito espaço e fica um pouco mais quando precisa. Já o Matheus Ribeiro é um lateral muito ofensivo que tem seus problemas defensivos. Ele deixa algum espaço lá atrás. Olhando para a zaga. Alemão e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é mais como uma opção. Alemão deve ser o zagueiro titular. Daqui a pouco eu vou trazer o campo completo e um pouco mais limpo também. Dizendo quem eu acredito que devem ser os jogadores titulares. Simon e Heron. A briga é boa. O Heron chegou agora há pouco e tecnicamente é melhor do que o Simon. Lateral esquerda a briga é muito boa. William Formiga como um lateral mais defensivo. Tem o Vitinho que pode jogar até como um ponta. E Sampaio Correia. E tem o Matheus Ribeiro que pode jogar tanto na direita como na esquerda. Falei do Matheus Ribeiro já. Um lateral que apoia muito mais do que defende. Olhando o meio de campo. O CRB tem como um destaque o Falcão. Um jogador que tem muita entrega no sentido de roubar bola. E também sair para jogo. Então deve ser o titular. Mas tem o João Pedro. Ex-Vitória. Ex-Tombense. Que é um bom ladrão de bola também. Então tem essas duas opções para o primeiro volante. A outra posição, meia central, tem a briga entre Rômulo, ex-Criciúma e GG. Ex-Londrina e ex-Vitória. Acredito que é uma briga equilibrada. Mas o Rômulo vem ganhando a preferência nesse início. Pela boa temporada que fez no Criciúma. E pelo que ele vem apresentando nesse início de trabalho no CRB. É o titular do momento. Jorginho briga com o Alejandro. Acho que sobra nessa briga. O Alejandro é muito mais para entrar no segundo tempo e entregar a intensidade. O Jorginho tecnicamente é muito superior. Além da experiência. E o ataque. A briga em alguns pontos é interessante. No comando de ataque não tem briga. O Selmo Ramon é o nove titular do CRB. O Hélder ex-Vitória. Ele chega para compor o grupo. E para ser uma opção durante o jogo. Para a ponta direita. O Mike vem ganhando preferência inicial. Mas há uma certa briga com o Facundo Labandeira. Que chegou do esporte. E pode ser uma opção em algum momento para o Daniel Paulista. E tem o Léo Pereira que pode jogar tanto na esquerda como na direita. Nesse início de temporada. Léo Pereira vem jogando na ponta esquerda. Mas pode ser adaptado a ponta direita também. Ponta esquerda que tem como opções ainda. Vitinho e o Bruno Dentinho. Que pouco foi utilizado. Na verdade os dois foram pouquíssimo utilizados. Ou não foram utilizados nesse início de temporada. Na verdade o CRB teve apenas três jogos no campeonato alagoano. E o Léo Pereira foi o ponta esquerda titular. Olhando aqui. Agora você já vai acompanhando o campo mais aberto. E com os nomes que eu acredito que devem de fato ganhar mais tempo em campo. Nessa Copa do Nordeste. Hereda deve ser o lateral direito titular. Alemão. E acredito que não nesse início. Nesses três primeiros jogos de alagoano. O Simon ganhou a preferência. Mas acredito que na Copa do Nordeste. O Heron deve ganhar a preferência em alguns momentos. Lateral esquerda com o William Formiga. E aí tem um ponto interessante. Dentro desse início de trabalho da temporada do CRB. Fica uma saída de três. William Formiga, Simon e Alemão. Para liberar bastante o corredor direito. Para a subida do Hereda. Ou possivelmente para a subida do Matheus Ribeiro. Então tem esse ponto aí de forma de jogo do CRB. Rômulo é um meia que avança e pisa mais no campo de ataque. Aparecendo inclusive na área adversária. O Falcão já é um meia. Um volante mais marcador mesmo. E tem o Jorginho que vem fazendo uma troca com o Anselmo Ramon. De posicionamento. O Anselmo Ramon é um cara que sai muito da área. Por característica dele mesmo. E pode acontecer o que acontecia com o Jorginho e Love no esporte. Essa troca, essa inversão de papel em algum momento. Léo Pereira na ponta esquerda. E acredito que o Mike, pelo menos para início dessa primeira fase da Copa do Nordeste. O Mike deve ser titular. Deixa aqui abaixo a sua expectativa para o CRB. O que você aguarda para a equipe regatiana nessa Copa do Nordeste. Repito, a minha expectativa é de um CRB passando da primeira fase. E também chegando à semifinal. Não acredito que o CRB vai ficar nas quartas como ficou na temporada passada. Deixa aqui a sua expectativa. Eu vou ficando por aqui. Compartilha esse link. Deixa o like também. Vou ficando por aqui. Até a próxima.